Olá amigos do canal Boca Vila Brasileira, aqui é o Silmar, sou o criador deste canal, pessoal viemos passar aqui nosso final de semana, estamos 15 dias sem pisar o pé aqui, colocar o pé aqui na chácara, chegamos, tem muita coisa florida, tem muita novidade por aqui, os enxertos, as nossas 11 horas, todas floridas, o período dela flora nesse horário aqui, não é 11 horas ainda, mas ela floresce antes das 11 aqui para a gente, pessoal, 15 dias sem vir aqui, para a saudade que a gente tem da trava da chácara, a gente vai curtir aqui, nesse final de semana aqui, feriadão de carnaval prolongado, certamente ficaremos aqui até terça e você verá o vídeo até o próximo final de semana aí, tá, olha aqui os enxertos, as plantas tudo desgalhada, mata para tudo quanto é lado, mas é isso aí, deixa, deixa, carro cheio de bagulhada para passar o final de semana, trouxe uma carlinha para assar, canário, deixa eu verificar aqui, deixa eu dar uma olhadinha, olha lá pessoal, dois filhotinhos, dois filhotinhos, dois, rápido hein, já vai ser a quarta vez né, olha aqui por aqui, dona Safira, só na gerência aqui, administrado, cuidando do banquinho né, Safira, esse banco aqui pessoal, foi o mesmo que fiz tá, se você chegou agora no canal e não viu, vou deixar em cima o vídeo no card, onde eu fiz esse banco, aqui tem outro material que eu quero colocar na parede e tal, ali a Cris, dá uma olhe, pessoal amor, bom dia pessoal, mais uma vez estamos aqui, fico feliz de ter vocês aqui como companhia viu, verdade, bora lá, começar os trabalhos, pessoal, é, bom demais o tempo, tá muito agradável, fresquinho, temos muita coisa para mostrar para vocês, temos uma novidade ali, plantei sementes de piqui, pelo menos na primeira remessa foi 18, uma tá brotando, tá desse tamanho, vou mostrar depois para vocês, o milho a gente achou que não ia dar certo, mas deu, é, espigas pequenas, mas com um caroço graúdo, então deu bom, encomendei para o vizinho, eu tinha comprado esse cabo de roxinho, eu não penso em um cabo pesado, aí o vizinho, não cara, esse cabo está muito pesado, aí eu falei, só tem uma madeira mais leve, tem, é, um guatambu, isso aqui, aí comprei dois cabos dele, 20 cada um, falei, é meio torto, mas levinho que só, aqui pessoal, o exerto, que eu havia mostrado, eu acho que esse daqui não vai mesmo para frente, ele ficou exposto demais no sol, vou deixar, vou cortar aí, eu vou deixar, tá, depois eu vou tirar esse vaso, tirar esse vaso daqui, aqui ó, fizemos dois vasos, aqui ao vivo para vocês, principalmente, deixa eu tirar o outro aqui, se você quiser também aprender a fazer o vaso, já ensinamos aqui no canal, olha aí, vou guardar aqui para usar depois, olha aqui o vaso, ó, é só desenformar o bicho, trouxemos quatro enxergos para plantar, então vamos plantar nesses dois vasos, ficou fim demais isso aqui, e fazer mais dois para plantar os outros dois enxergos, muita coisa, choveu bastante, então as plantas estão cheias de broto, então é uma festa de brotação. o que é periquita ali, ó? rolinha, juriti, olha que legal. Nossa, onde vai? pica-pau, olha o pica-pau, vou passar aqui na frente da câmera, periquito lá em cima, aqui, olha aquele aqui ó, o que é? pica-pau, ali ó, onde fica o malário de lá de Cristo, olha lá. Olha lá, perto do refletor. e esse outro aí, o que que é? é gigante não, é outra espécie. top, hein? Fala, bom dia pessoal, Domingão, estamos aqui tralhados, facão na mão, cachorro ali para não andar no mato, vamos dar uma passada numa área que a gente quase não vai aqui na chácara, aquela parte lá, ó, onde a gente tem preservado ali uma vegetação, futuramente pode virar uma matinha, olha lá. bom dia pessoal, dá uma volta com a gente. a gente gosta de bater perna aqui na chácara pessoal, hoje temos uns arueiras para plantar, mas vamos dar uma olhada primeiro se aviar o que está por ali, e aí depois fazer alguma coisinha, mas eu estou inclinado a ficar bem tranquilão por aqui hoje. se bem que o clima está bem propício para trabalhar, aqui está fresco. verdade aí, viu? deixa eu mostrar um feijãozinho aqui para vocês, do mato aqui, ornamental, olha que bonitinho, azulzinho. e do mato sim né, e a gente conseguiu com a senhora vizinha nossa aí, amiga nossa, enquanto estamos aqui. bem bonitinho ele. vou passar por aqui. bom, olha lá para não ter problema aqui com cobras. tem uma novidade pessoal, fiz um teste aqui, olha aqui, esse aqui é um mamudinho de piqui, fiz um cerco com as pedras em volta para marcar, eu fiz aqui o procedimento, plantei tem uns dois meses e meio, está brotando agora aqui. torci para pegar, porque o que planta aí de modo, os insetos chegam e comem. se bem que o que plantei ainda não comeu não, mas já furou a folha dele todinho. olha ele aqui ó. tá vendo ele ali pequenininho? vamos ver, tá? vamos manter vocês atualizados aí, tá? pessoal, no vídeo anterior, que foi há 15 dias atrás, mostrei aqui esses milhos, olha que bonitinho que está. vai ser a segunda, segunda safra esse ano dele aqui, plantamos aqui um feijãozinho, uma favinha que a menina trouxe lá do Nordeste, a Val, amiga da Cristiane, e deu para ela, um feijãozinho meio arredondado assim, diferente, nunca tinha visto, trouxe do Nordeste. vamos ver aqui, olha que bonito, olha que bonito, havia carquíedo, ontem eu joguei uma adubação nele, eu joguei adubo líquido, eu não ia comprar o, quer dizer, eu ia pegar o granulado, só que eu pensei, ah, já tem adubo líquido lá em casa, eu paguei caro no galão, e aí eu pensei, não, eu vou usar o que tem primeiro, aí coloquei uma bomba, eu vim, pé para o pé, jogando um pouco, em volta assim, tipo um circo, olha aqui, aqui, o que produziu nessa, esses dias foi aqui, ali eu e meu pai plantamos aquele milho ali, será que eu também não limpei a área lá, olha como ficou, falhou, falhou um monte, perdemos um monte ali, cadê o rastinho da mateira mano, aqui pessoal, mateira, já né, dois dedos, aqui, olha aqui, ó, dois dedos, grande bicho tá, vou falar que ele está pastando as abóboras ali, mas, deixa o bichinho, olha aqui ele, acho que ele, está comendo aqui, é grande, eu prefiro nem comentar com os vizinhos aqui, que moram aqui, que a gente, que está vendo ele, o rastro aqui, então daqui a pouco eles acabam pegando ele aqui, Holly rio, olha aqui, vê isso aqui, olha aqui, olha aqui no menu, olha aqui na bocaケta, olha aqui que foi, olha aqui né jaqueza que foiyetão, e féureza que só terem armazéis lá, olha aqui né, olha aqui, Segura essa filha que eu vou um pouquinho aqui em baixo. Olha aí o trechinho. Pessoal aqui ó, essa grotinha tinha que só passar água agora nesse período de chuva. Interessante aqui pra sentir uma roça bem grande aqui um tempo atrás do vizinho disso. Essa parte aqui pessoal, tem uma ponta muito grande pra cima ali, nós não vamos mexer com ela não, vamos deixar aqui. Vamos preservar essa área. Olha como você tá vendo aqui ó. A vegetação vai fechando aqui né. Essa ponta pra cima no meio do mar tem lugar que eu nunca andei ali. Olha que legal essa cápsula de semente ó. A parte que a... Onde tem vegetação ainda assim... E aí Chega mais perto ali. Olha que legal aqui. Olha. Olha que legal. onde tem vegetação ainda assim não considerar que uma vez é uma gestação de preservação a perfeita de matéria é diferenciado tá eu vou tentar mostrar aqui só passar a água nesse período do ano depois de dar uma secada aqui que é daquele jeito a safira vai para lá bora e subir lá na ponta em cima está muito sujo vou deixar aqui de boa quietinho pode ser aqui até pegar uma terra para fazer uma hortinha uma coisa é um bom local que a natureza trabalhando por si só aqui acho que é marmeleiro já caiu a semente de dispersão por aqui certamente vai brotar esse aqui é o pé dele o barmeleiro e lembra um pouco a goiaba mais dura eu não comi não mas é gostoso tem bastante pé aqui na chapa aqui já é a cerca da divisa né o vizinho tem um pé de aroeira nossa aqui esse pé de aroeira aqui do vizinho a mosquita tem grimei tá vindo, estou vazado aqui pessoal eu vou mostrar pra vocês aqui pra você que ainda não sabe como que eu faço aqui meus plantinhos de de enxerto nos vasos faça favor aqui eu disse no início do vídeo ensinei pra vocês como que eu faço a plantar aqui um troco dessa grossura aqui tá o segredo é você enterrar aqui e agora depois de alguns meses plantado aqui eu vou tirar ele do vaso do recipiente e vou colocar no vaso deixa eu pegar uma faca ó já coloquei um pouquinho de terra no vaso da terra normal mesmo tem uma terra que a gente sempre joga o resto de matéria orgânica nela e terra comum tá ó vou cortar aqui do lado vem aqui em cima melhor vou cortar do outro lado vou fazer assim agora vou puxar com cuidado pra baixo eu tô fazendo assim pessoal porque tenho certeza que já tá compactado o torrão por causa das raízes mas se você planta aqui com um mês já querer fazer essa manobra não dá certo ele vai desbarrancar faz uma covinha bem rasinha ali é só pra tá bom tá bom vou sustentar ele aqui nesse início coloco com bastante cuidado a linha ele ó né o chão vai segurar pra mim eu vou pegar aqui vou pegar aqui mesmo olha o espelho da carriola minha pá ficou lá na rua ó vou jogando as bordas dele deixa eu ver aqui terra comum tá pessoal é em pouca vira você não precisa ficar colocando ah vou comprar um substrato não sei o que pode trocar terra comum vou dar uma compactada pra pra firmar já deixa eu ver aqui vou espalhar de forma igual aqui no vaso tem até palha de alho que a gente jogou lá vou socar de novo uma dica muito importante se você tiver fazendo essa manobra aqui e o torrão quebrar você tem que pegar você tem que pegar e deixar em meio a sombra e molhar bastante tá com umas duas semanas aqui você viu que eu acabei de tirar não quebrou o torrão já vou regar e aqui em cima vou pôr uma palhagem tá chovendo bastante mas vou pôr uma palhagem aqui só pra manter fresquinho o torrão e tá feito e depois de um tempo depois de um tempo o seu enxerto vai dar uma copa você vai podando vai mantendo ele organizado se você plantar ele no chão ele vai ficar assim ó todo desgalhado porque ele cresce demais se você plantar no vaso tem dois casos aqui se você plantar no vaso a raiz ainda não saiu pra baixo tá pequeno plantei no vaso e a raiz com certeza já tá no chão olha o tamanho dele esse aqui ó se você plantar no vaso a raiz ainda não saiu pro chão uma copinha pequena se bem que a variegata não cresce assim tanto mas olha aqui se você plantar um enxerto no chão ele vai se deformar pra ficar toda desgalhada aí você tem que ficar podando demais tá vendo aqui variegatas ó e a o natural do cavalo ele vai crescer mais do que o enxerto aí você tem que controlar eu vou podar ele e vou deixar o enxerto pra cima nesse caso aqui ó essa variegata desenvolveu bastante tá pau a pau aqui com o natural do cavalo tá então fica essa dica pra vocês aí trouxemos quatro enxertos temos dois vasos vamos fazer dois vasos daqui a pouco nosso objetivo é colorir aqui pessoal vou fazer espalhar vários vasos ali de forma ordenada eu vou colocar outro aqui ó mais um aqui e outro ali embaixo e talvez depois um ali futuramente a gente vai abrir aqui ó vai puxar uns 10 metros pra cima o que eu quero fazer é tipo um um canteiro ali só de vaso de buganvilha bem colorido só de enxerto tá bom vamos continuar nossa atividade por aqui não pode parar pessoal é conferimos aqui são quatro quatro filhotes de canários olha que bonitinho não sei se vai pegar aí tá e eu evito colocar a mão pessoal ali pra não atrapalhar você tem que ir pelo menos uns ovos ali se você coloca a mão o passarinho abandona então eu evito só mostrei ali pra vocês ver como é que tá olha que maravilha compre a chacra compre a chacra compre a chacra compre tá morrendo de rir aqui de um vídeo que tem no tiktok e uma mulher mandando um cara comprar chacra e os dois trabalhando igual um cavalo faz parte vai dar bastante trabalho mesmo tá você vê a gente veio a vamos ficar tranquilo não dá pra ficar tranquilo tem que fazer alguma coisinha é engraçado demais e aí